O McInnes falando que tem mais de 20 petroleiros Aguardando em São Petersburgo É, vamos ver Vou pedir uma coisa para vocês Olha Eu coloco as coisas da seguinte forma Eu trabalho muito com médio e longo prazo Eu acho que no médio e no longo prazo Nós vamos ter uma alta de petróleo E uma recessão na Europa Ou uma inflação, o que quer que seja O petróleo vai subir, gente É inevitável A OPEP está falando em aumentar em 400 mil barris por dia O problema todo é que a entrega da Rússia é 7 milhões Se a Rússia cortar 20%, ela tira 2 milhões de barris do mercado Aí tem um pessoal falando em expulsar a Rússia da OPEP Não vai mudar nada Você expulsa, você tira uma e você livra a mão dela Ela não está mais comprometida com ninguém Ela entrega no preço que for É bobagem isso, cara É bobagem Marcelo, pode ser que tenha escassez Ele não sabe Eu acho que o Brasil Eu acho que A situação vai ficar muito complicada E isso vai mexer com o cenário Com o cenário Brasileiro de eleição, tá, gente? Isso vai mexer com o cenário brasileiro Vocês podem ter certeza Vai mexer com o cenário brasileiro Se o petróleo for a 150 dólares, 200 dólares A eleição aqui muda completamente É um fato É aquela frase do Carlyro, né? É economia, estúpido É uma coisa que vocêvious E a gente não quer mexer com o cenário brasileiro É uma coisa que você precisa ter E você consegue fazer com o cenário brasileiro